Você que um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz como agora Eu já não quero surpresa Na última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer enfim que eu sou eu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual A um tempo que voa Se não me dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer enfim que eu sou eu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor Sei que o amor é igual A um tempo que voa Se não me dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer enfim que eu sou eu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim Vem me dizer enfim que eu sou eu Se ainda existe amor Pegue minha mão Vem me dizer então o que me quer Vai adi Yeah Tchê 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 tch Obrigado.